Até descobrir a gestação e começar a me preparar para ela, eu vivia no automático. É aquele negócio que você aprende, que você tem que crescer, estudar, trabalhar, pagar boletos e morrer. Então, eu estava justamente totalmente dedicada para a minha carreira. Eu nem pensava, tipo, na minha vida quem eu era. A minha identidade era a minha atuação. Então, assim, eu só fui buscar informação quando eu percebi que, pô, a criança tem que sair de algum jeito, então, vamos procurar quais são as alternativas e se preparar para isso. Então, assim, falta você olhar para você mesmo com a importância devida. Eu acho que quando você está, sei lá, uma analogia no corporativo, você está tendo um problema na sua equipe lá, na entrega de um projeto, você reúne todos os envolvidos e fala claramente, traça um plano de ação, coloca um checklist, define as prioridades. A gente não faz isso com a nossa vida. Então, eu acho que falta consciência, falta se valorizar e ir atrás daquilo que você precisa para viver bem. Então, eu fui procurar quando eu precisei, ou seja, na gestação, e depois quando eu tive a crise terrível na minha vida, que eu perdi minha mãe, entrei em crise, saí do emprego, larguei tudo. E foi engraçado, porque eu fui procurar ajuda nesse momento psicológica, e eu fui procurar ajuda não foi para mim, foi para minha filha. Então, mais uma vez, já, né, azeitada, assim, experiente, ainda pequei. Falei, não me priorizei. E aí, eu tive uma profissional maravilhosa, que falou para mim, você precisa se cuidar, a sua filha vai ser consequência do seu bem-estar. Então, assim, falta consciência e falta a gente se valorizar e se colocar em primeiro lugar. Então, vamos lá.